Fala gente, beleza? Hoje eu vou mostrar como que aperto os dreads aqui Você pode ver que meu dread está bem bagunçado Eu vou dar uma ajeitada e vou mostrar para vocês como é que fica O processo é um pouco demorado É feito com uma agulhinha de crochê Essa daqui Não sei se está dando para enxergar Porque ela tem uma pontinha Essa pontinha aqui então Ela vai Coloca assim, enfia aqui E vai puxando E aí ela vai cada vez embaraçando mais o cabelo Todo esse cabelo que é meu Eu deixei o cabelo crescer uns 3 anos Até fazer Antes de fazer Porque quando faz o cabelo Diminui assim quase pela metade Uns 40% Até mais, às vezes é metade mesmo Então já estou quase 3 anos com ele de novo Então já está bem grande Estou crescendo bastante E aí eu vou apertar para mostrar para vocês como é que fica Então eu tenho 22 dreads Tem gente que tem mais, depende da espessura Tanto de cabelo que você pega E é isso aí Vou mostrar então Vou acelerar a câmera Porque demora Em cada dread demora bastante Beleza? Vamos ver lá como é que fica então Tanto de cabelo Quero viajar Quero ver o mar Quero te mostrar As belezas de Jaja Vamos lá curtir Vamos namorar Faz na cabeça agradecendo sem parar Vamos viajar Vamos viajar Vamos ver o mar Vamos viajar Vamos ver o mar Pelo meu caminho muitas flores a passar Só na positiva sem ter pressa de chegar Com meu violão e muito amor pra dar O reggae é garantido sem que você vai gostar O reggae é garantido sem que você vai gostar Vamos viajar Vamos ver o mar Vamos viajar 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 Quero viajar, vamos ver o mar Quero viajar, vamos ver o mar Quero contemplar as belezas de Jaja Vamos lá curtir, vamos namorar Paz na cabeça agradecendo sem parar Vamos viajar, vamos ver o mar Vamos viajar, vamos ver o mar Vamos ver o mar Vamos viajar, vamos ver o mar Marchando nesse reggae eu vou Dançando a noite inteira sem parar Somos movidos pelo amor Até o amanhecer como soldados da paz Marchando nesse reggae eu vou Dançando a noite inteira sem parar Somos movidos pelo amor Marchando com vigor somos soldados da paz Vamos todos plantar amor Crescendo e ajudando nós podemos melhorar Acreditando nas pessoas Só depende de nós pro Brasil deslanchar Preciso sempre em evoluir Cuidado a nossa vida É o que vamos fazer Com respeito e honestidade Qual é a sua meu irmão? Agora que eu quero ver Vamos lá correr atrás Chega de venta Desculpa, desculpa, corta essa vacilão Temos força e humildade Energia que preciso Vem de Deus o coração Marchando nesse reggae eu vou Dançando a noite inteira sem parar Somos movidos pelo amor Até o amanhecer como soldados da paz Marchando nesse reggae eu vou Dançando a noite inteira sem parar Somos movidos pelo amor Marchando com vigor Marchando com vigor somos soldados da paz Marchando com vigor somos soldados da paz Marchando com vigor Até o amanhecer como soldados da paz Marchando nesse reggae eu vou Dançando a noite inteira sem parar Somos movidos pelo amor Marchando com vigor somos soldados da paz Marchando com vigor somos soldados da paz O que eu sinto é que o poder da lua Me faz mais forte ver o sol brilhar Eu acredito em tudo que é bom Tenho fé na vida e no poder de já O que eu sinto é que o poder da lua Me faz mais forte ver o sol brilhar Eu acredito em tudo que é bom Tenho fé na vida e no poder de já E é por isso que eu quero que Venha comigo e possa viajar Na cidade a gente esquece o que É bom então venha navegar Paz eu quero a paz No meu coração A atitude vai Contra a solidão Paz eu quero a paz No meu coração A atitude vai Contra a solidão O que eu sinto é que as energias Que o céu transmite faz você dançar Eu acredito em tudo que é bom Tenho fé na vida e no poder de já O que eu sinto é que as energias Que o céu transmite faz você dançar Eu acredito em tudo que é bom Tenho fé na vida e no poder de já E é por isso que eu quero que Venha comigo e possa viajar Na cidade a gente esquece o que É bom então venha navegar Paz eu quero a paz No meu coração A atitude vai Contra a solidão Paz eu quero a paz No meu coração Atitude vai Contra a solidão Paz eu quero a paz No meu coração Como pode ser tão lindo Esse céu ensolarado E poder ficar quietinho Tomando um bronzeado A vida sempre é linda Nós é que não enxergamos Só olhar o que é lindo Sem reparar no que erramos Acordar sempre sorrindo A vida sigo levando Ver o seu sorriso lindo E vamos nos entregando Como pode ser tão lindo Esse céu ensolarado E poder ficar quietinho Tomando um bronzeado A vida sempre é lindo A vida sempre é linda Nós é que não enxergamos Só olhar o que é lindo Sem reparar no que erramos Acordar sempre sorrindo A vida sigo levando Ver o seu sorriso lindo E vamos nos entregando Vai Vamos para o forrozinho E dançar floreando E poder sentir seu cheirinho Nossos copos misturando Como pode ser tão lindo Esse céu ensolarado E poder ficar quietinho Tomando um bom cigarro A vida sempre é linda Nós é que não enxergamos Só olhar o que é lindo Só olhar o que é lindo Sem reparar no que erramos Acordar sempre sorrindo A vida sigo levando Ver o seu sorriso lindo E vamos nos entregando Vamos para o forrozinho E dançar floreando Poder sentir seu cheirinho Nossos copos misturando Vai Comenzar E minha morte Comenzar Próximo Comenzar 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 Em Comenzar É isso, eu demorei umas 3 horas e meia, mais ou menos, e apertei 12 dreads, 6 aqui em cima, 4 de cada lado, ainda faltam 8 atrás, acho que hoje não vai dar tempo, mas aí depois eu faço, mas aí já vem uma diferença grande, né? Pra ajeitar ele, fica até com a cabeça menor. Gostaram? Novo de novo? É isso aí galera, então se alguém quiser fazer dread aí, ou fazer a manutenção no dread, dá um toque aí que a gente troca uma ideia aí, beleza? Valeu, fiquem com Deus.